E é uma boa ordem, uma praia negra de escada com a renda. E é uma boa ordem, uma boa ordem. E é 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 uma boa ordem. O que é que é que é que é? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Marmada. Você vai ver a barra? Você vai ver a barra? Eu vou nessa barra. E aí eu vou ver a barra. Você vai ver a barra minha? Não existe em barra já, mas essa barra já está鬼. O meu filho... Eu vou ver a barra a barra, porque eu não vou ver. Não vai ver, nós vejo. Não vem, não vai. Agora vai ver... Vamos ver... E aí 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 5 E aí Você tem que relaxar de você. Como é isso? Já eu quero ir para mim. Sim. Você tem que falar dos bairros? Você tem que falar dos bairros? Você tem que falar da bairros? Você tem que falar falar da bairros? Não, é que está. Você tem que falar o conhecimento da bairros. Vamos lá. Ah, dá a r sentir. In nadar? 현and. Nós vamos estar prós dar uma gidышidade de passar. Certo como você está, Ono shuffle. Eu também o venci. Para mim por quê você está agradecendo com ela. Por quê? Lelaquem, E dizemos, É, pode ser a mais amoroso. É, eu sou a mais amoroso. É, você será a mais amoroso? Eu sei quando. 'da o mais amoroso? É a mais amoroso. É, eu não sei dar um pra lá? É, agora eu quero que você esteja. É aquilo, eu vou tirar um pra lá. Não sei se, não sei. Não sei. Não sei, não sei. Sabá, 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 sabá Sabá, 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 sabá. Sabá, 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 sabá. Sabá, 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 sab Eu estou a falar, ai eu não vou falar, você já tá. Dê, você não wantra! Eu vou te dar. 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 Eu não sei que tem mais, não, eu vou te dar. Você vai para o primeiro. Você vai para o primeiro. Você vai para o primeiro. 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 o 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